Amém. 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 Pede meu padrinho Cícero, perdão para os pecadores, o céu pra todos os devotos, da nossa mãe, a virgem das dores, o céu pra todos os devotos, de nossa mãe, a virgem das dores. Lembra-vos, meu padrinho Cícero, que somos vossos romeiros. Abençoai nossa terra, vosso santo Juazeiro. Abençoai nossa terra, vosso santo Juazeiro. Viva o meu padrinho Cícero, viva os nossos atores, viva os romeiros do Padre Cícero. Agora a coisa é sua, viu, Giovanna? Nós estamos aqui em Caririassu, no Carmelha Vilha, e vamos juntos cantar o Choco de Carmelha Vilha. Música Não vou se mais parar, agora vai sonhar, o povo está clamando, querendo ser amado. A Bíblia que chegou, Jesus te convocou, você é que sabe a vida patinhar. Música 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 Hoje é dia 21 de abril de 2016. Estamos aqui em Caririassu, no Cariri, no Ceará. E agora estamos aqui com a Michele, uma das cantoras aqui da cidade. E vamos cantar aqui a música Idolatrias, do Padre Zezinho, que vai retratar uma realidade que ele colocou na canção há muitos anos atrás, mas que nós vivemos ainda hoje. Música Na praça do Panteão, há uma luz de leão, anunciando o Evangelho do Mundo. E a luz do Mundo me diz, e se eu quiser ser feliz, eu devo poupar, eu devo passar, eu devo comprar. Música Filhos de luzes que acendem e apagam, me acendem e me dizem de novo, que o grande Deus capitão, afinal, não é mal, pois em seu afinal. Música Mas não aceito outro Deus, pela avenida sem fim, vou escutando o brilho. Música Anunciando a palavra do mundo. Música E ela me fala também, que se eu quiser ser alguém, eu devo apostar, eu devo honrar, eu devo ganhar. Música Milhões de leão, mas que aceitem e apagam, me aceitem e dizem de novo. Que o grande Deus capitão, afinal, não é mal, pois diverte a família. Mas quero o trono de Deus. Música Há uma luz no céu, no edifício papel, alardeando o valor do pecado. Música E a propaganda gritar, não é pecado pecar, pecado é parar, e não se arriscar, não se aproveitar. Música E que o moral é o mal, que pecado é legal, eles gritam ao povo. Música E o grande Deus bacanal, afinal, não é mal, tudo é tal, não é mal, só o dinheiro é o tal. Música Na calça do ponteiro, há uma luz de leão, pela avenida sempre vou escondendo o pinto. Música Há uma luz lá no céu, no edifício papel, que não tem nada com Deus, que não tem nada com Deus. Música Mas quero o trono de Deus. Música Que beleza, Michele! Nós estamos aqui em Caririassu, no penúltimo dia do Carmelo Bíblia. É, Frei Carlos, irmã Ana Balguilmo, Pedro Vander, irmã Vilma e Maria Aparecida, Leiga Carmelita. Nesses dias, Frei Carlos nos dizia, nos despertava para o fato de que Deus nos surpreende constantemente. E de fato o faz. Hoje, estando no orto, na nossa peregrinação como família carmelitana. O orto lá do Padre Cícero. O orto lá do Padre Cícero, Romão Batista do Juazeiro. Então, ao voltarmos, nós nos deparamos com duas senhoras. Que estavam ali, achava eu que eram pedintes. Mas que elas eram muito mais do que pedintes. Elas estavam para nos ofertar. E eu vi Deus naquela pessoa. Porque quando eu me aproximei dela e pedi que ela me mostrasse como fazer um turbante na cabeça. Ela já foi me deixando cativar. E ela perguntou o que fazer para eu não me esquecer dela. E daí ela se levantou. Até então eu não sabia que ela estava sentada sobre este banco. Estava pedindo esmola. Sim, mas ela me pediu. Eu disse que não tinha. Daí ela disse, o que eu faço para você se lembrar de mim? E foi que ela levantou-se do banco aí. Eu vi que havia um banco. Porque até então não. Porque o banco era pequeno para aquela mulher gigantesca. E ela disse, você leva o banco. E queria me dar mais uma caneta. Queria me dar mais um turbante. Então, é a prova de que Deus nos surpreende. Esse é um gesto completo, um fruto concreto do Carmelo Missão. Muito bom. Que beleza, né? Que beleza. Estou assumindo você. A intentionalails é ehrlichpar de mim. É ponto que sempre foi einf小alho. Pois, você só não es Chase. Você pode ver. E primeiro foi.